Fala galera, estou aqui no peró, mistura de peró com cajueiro, sei lá Eu acho que é peró, cara Mas tem até aqui, a igreja brasileira é do peró, tá vendo? Só que eu tô no cajueiro, porque o mapa diz que aqui é cajueiro Entendeu? Então você não sabe se aqui é peró ou se é cajueiro Eu acho que é peró Vou dar uma voltinha aqui, mostrar um pouco pra vocês desse lado Pra você morar aqui, aqui é tranquilo Em termos de calmaria, assim, barulho, né? É bem tranquilo, em termos de barulho, né? Eu acho que de vizinhança também, não é ban, não, é tranquilo também A vizinhança parece se conhecer, né? É, parece que é todo mundo familiar, né? O ambiente, né? Isso aqui é o cajueiro, mas é no peró Eu não sei o que é isso aqui, direto, se é cajueiro ou se é peró Se eu falar que é peró, ninguém vai dizer cajueiro Se eu falar que é cajueiro, ninguém vai dizer que é peró Tá vendo? Aí eu não sei direito o que é isso Pra mim, peró era só na praia Mas também isso aqui pode ser peró também Todo mundo diz que é peró, né? Diz que a cajueira é só a parte da quadra lá Que o pessoal fala Fiz um vídeo aqui várias vezes Tinha muita praca de aluguel, de venda De venda, então tinha muita Agora não tem mais, tem muito terreno vazio Mas não tem praca de venda mais Tiraram as pracas todas Deve ter uma ou outra Então compraram tudo, né? Que eu vi que estava com mais de 70 mil visualizações 70 mil visualizações Compraram as placas todas, né, João? Vieram aqui como agora fizeram na figueira Compraram tudo O Alas se movimentando a economia Aqui já é peró Ali naquela rua já é peró Por quê? Ali pra lá já é peró Eu já sei que é peró Agora daqui pra cá eu não sei o que é No mapa diz que é cajueiro Ali, ali diz que é cajueiro Aqui acho que é peró, mano Agora se você mora aí e não sabe Eu não sei mesmo Porque eu sei onde é Onde fica as coisas Conheço tudo Mas coisa assim Tipo aqui é peró Aqui é cajueiro Aqui é isso Aqui é aquilo Porra, não sei não Tiraram as placas todas aí Compraram tudo Compraram tudo Peró, meu amigo Tinha a placa de venda Que não acabava mais Era a placa de venda Pra baixo e pra cima Agora não tem mais uma, ó Você não vê uma placa de venda, João? Uma É verdade Você não vê uma placa de venda Ó Compraram tudo Compraram tudo no peró, mano É um lugar bom Na frente da praia Vendendo um monte de coisa Vendendo barato, né, nego? Como? Não perdeu o tempo, né, João? Aí Tranquilo Você vê quantos carros tem na rua Assim, passando? Tranquilinho, mano Tranquilinho, ó Uma paz, um sossego Ó a casa de madeira no alto Terceiro andar de madeira, ó É mesmo Ah, mas só a partir da frente Só a capa dela, né? Que a casa mesmo é de jovenaria Só pra dizer que é de madeira É, só pra dizer que é de madeira Aqui é a igreja metodista do peró, parceiro Então eu tô num peró Aqui tá alugando kitnet Mas não tem placa mais de venda, ó Primeira placa de alugue Primeira placa de alugue Não vejo uma placa de venda Não vi uma placa de venda Venderam tudo Venderam tudo Fiz dois vídeos aqui Os vídeos, cada um com setenta e poucas mil visualizações Caraca, mano Venderam tudo Ó um artesanato Tinha uma placa de venda? Ah, vi um alugue assim Tinha uma placa de venda ali? Tinha Eu tenho botado agora aqui Eu acho que é contra mão pra lá, hein, João Tem um lance aqui Eu não tô na rua ainda do Moinho Não sei se é a rua do Moinho O nome Ah, que gado Depois que virou bonito o negócio que ela tá fazendo dele Pousadinha aqui, ó Cara, não tem mais uma placa de venda Aqui venda, venda aqui, achei, ó Venda dessas da casa aí, ó Pra fazer comércio aí Só parar o vídeo Para o vídeo e vê, ó Aqui já é contra mão Aqui é contra mão pra lá Eu não posso seguir mais em frente, tá, galera Não posso, uma pena Mas vamos entrar aqui no peró aqui Pra mostrar pra vocês um pouco aqui do peró Aqui, será que tem placa de venda? Porque aqui é mais caro um pouco, né Esse lado daqui é melhorzinho Aqui é mais caro Mas não tem uma placa de venda Tiraram tudo Se você for ver os vídeos meu pra trás Você vai ver vendo, 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 vendo Por isso que eu não gosto de ficar mostrando placa Eu mostrei placa nesses vídeos Porque a pessoa vende, cara Vende aí fica o número lá Aí alguém fica ligando, fica perturbando Olha lá, olha Mobiliária Ah, mobiliária, né Mobiliária Algum canto Aí, ó Vendo essa loja aí Tá vendendo a loja aqui Só não vou ficar mostrando o vídeo Pra não... Tem muita ruazinha também Sem saída Boa de morar, rapaz Boa de ser saída é o luxo Porque não passa carro, entendeu? Não passa carro, não faz barulho Tu vai dormir até... No outro dia Bom Essas ruazinhas sem saída assim é o top Acho que é a praia Ali é a rua da praia, tá? É a rua da praia Vai na praia não? Não, não tem nada É só mato Que não dá pra ver a praia Aqui que você vê venda Cara, não tem uma, João Não tem uma placa de venda Uma Venderam tudo Dei mole, não tem mesmo dinheiro Olha o casarão que fez aqui, ó O casarão aqui em estilo moderno Tentura moderna É Não tem mais uma placa de venda Cara, impressionante Aqui é a rua Aqui é a rua A rua apartamentos Não é nenhum, não Mais de um, vários O cara faz pra ganhar um dinheiro ali, né? Não tem mais uma Cara, eu fiz o vídeo Se você for ver o vídeo É impressionante Vendo, 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 vendo Vendo, vendo a gente Se tá vendendo Tem alguma coisa errada Ainda falei sem o vídeo ainda Cara, mas compraram tudo Compraram tudo Aqui é a Luga Só tem placa de aluga Uma ou outra Uma ou outra Uma ou outra Não tem mais placa de venda Não tem Compraram tudo Compraram ou tiraram as placas, né? Só pode, né? Porque eu não tenho uma placa Impressionante Peró Tiraram as placas de venda todas Compraram, né? Tudo Igual fizeram na Figueira Eu fiz o vídeo na Figueira Tava vendo, 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 vendo Depois eu fiz outro vídeo Não tinha mais placa, não O vídeo da Figueira Ele tiraram 30 e poucas mil visualizações Ruins, 70 e poucas mil Outro Não tinha mais placa Arrancaram tudo Sumiu as placas todas Ou seja, venderam, né? Venderam e tiraram a placa O cara que tá vendendo Vai tirar a placa? Não vai ficar vendendo sem placa? Difícil, mano Difícil mesmo Venderam mesmo Vendeu, pra que ele vai manter a placa? Vendeu, tirou a placa Aqui não Era uma placa caiada Não era nada Era muita placa Placa pra tudo quanto é lado Esses bairros devem ser bons, né? Pô, é tranquilão, né? É Você moraria aqui, João? É, na série Da série onde, João, eu moraria? É, João Talvez, talvez Talvez, por quê? Talvez, João Aí tem, tem, tem hortifruti, ó Aqui é melhor Aqui é tranquilo, né? Mas eu não conheço nada aqui Tem praia Tem a Praia das Conchas, que é top Eu nunca vim aqui no Peró, não Nunca vim aqui, João? Não, acho que Que isso, rapaz Nunca tive necessidade pra vir pra Pai Que isso, tem tudo lá É? Tem tudo em Cabo Frio Caraca, mano Aqui tem até a guarda Aqui, que é da guarda? A guarda daqui Viu, tá quebrado? Alô, prefeito Viu, tá quebrado ali? Meu Deus do céu Botou até um negócio de fogo PVC Não tem ninguém, não Até flor de PVC Botou no vidro Sorvete Esquimói Tem sorvete Esquimói lá Esquimói é baratinho, né? Baratinho Alô, Esquimói Deposita o Cascaio aí Aqui tem uma imobiliária Aqui de uma amiga minha De atrás Esqueci o nome dela É Mônica O imobiliário da Mônica É no meio ali do shopping Depois do shopping Precisar só falar com a Mônica ali Mônica é top Top, top, top Capilhete finíssima Fala com ela que ela vai arrumar um imóvel pra você Mesmo que não tenha aqui Você fala com ela ali Mônica, eu falei com o Alas Que bota esse filme E ele falou pra falar contigo Ó, vou entrar aqui nessa rua aqui Que aqui é um atalho Por ali vai sair pra Praia das Conchas Vou entrar nesse atalho aqui, ó Isso aqui é Peró também, tá? E vou sair no cajueiro Aqui é Peró Aí aqui eu posso entrar nessa rua Aqui eu posso vir por essa aqui Essa aqui é mais rápida Mas eu tenho vídeo por essa aqui Uma boa pressa daqui Caralhinha mais rápida, tá? Aqui, ó Tem um terrenão Essa aqui eu nunca passei Eu nunca fiz aqui Ó, vendendo aqui, ó Vendendo 10 casas O cara tá vendendo 10 casas Comprou um terreno Fez 10 casas e tá vendendo, né? Aqui eu tô vendendo também, ó Aqui já tem mais prática de venda Mas lá onde tinha um monte Não tem mais, entendeu? Aqui tá alugando casa Vendendo Aqui tá vendendo Aqui já tem um monte de venda Mas lá onde tinha um monte Não tem mais Entendeu? É, mas esses venda que tem aí É só condomínio É, mas tá vendendo Lá tinha um monte, cara Mas vem tendo É, aqui Mas é só assim Aqui, aqui nesse lado Que você moraria? Eu moraria lá Ah, eu acho que lá é melhor Lá é melhor Mais assim, popular, né? É, mais popular Aqui é mais deserto, né? É Aqui é mais deserto Tem só os condomínios É Aqui já vai pro Cajueiro Aqui, ó Essas ruas aí Vai pro Cajueiro, eu acho É, vai sim Aqui, ó Barra do Vascão Senta aqui no Barra do Vascão Sai no Cajueiro Vamos lá, vamos passar pro Cajueiro, então Alô, Cajueiro Tô passando Tem gente me ligando, João Minha mãe, então É Minha mãe Tocou no carro Esse carro aqui tá uma comédia, mano O O Bluetooth dele tá uma comédia Com o Bluetooth do celular Ela vai ligar de novo Ela vai ligar duzentas vezes Até eu entender Ela não aceita rejeitar a chamada Tudo Cajueiro, você viu, tá? Aqui, ó Tudo Cajueiro, aí Minha mãe, se rejeitasse a chamada Ela fica doida Com a boca liga de novo Uma ruazinha vai ser lá Do outro lado onde a gente tava Outra ruazinha Cajueiro, outra ruazinha Aqui tem outra ruazinha Cajueiro E aqui no Cajueiro, João? Moraria aqui? Da série onde moraria, João? Ah, lá é melhor Lá é melhor do outro lado Lá é melhor Da série onde João moraria Aqui sobe, mano Sobe pra lá onde que a gente tava Certinho Ó, onde que a gente fez o serviço Que a gente tava lá Ó, minha mãe de novo, ó Não teve jeito O celular atendeu sozinho Tá agarrado no carro Atendeu sozinho Tive que atender Não teve jeito Não, se não atender Se ela ia ficar Ah, ia ligar de duzentas vezes É Ó a ferida É, tem que comprar Ah, tem que comprar uma laranja Pra levar pra figueira, né Tem que comprar uma laranja Lá naquele lugar que é bom Tive que botar um óleo no carro Porque o carro tá sem óleo Não tem que trocar o óleo do carro Encher o tanque Trocar o óleo Esse aqui eu faço mais da minha vida Caraca, fizeram um telhado ali Ah, de telha Telha, é Energia de solar, ó Caraca, ferro Para, tu tem energia de solar É mesmo? Aham Pô, mas essas paradas é caras, né É, é caras dessas Cajueiro inovando, viu Aqui é uma igreja Chequená de Deus Bazarzinho É um bazar É chequená Roupas Aqui tem uma quadra do Cajueiro Não dá pra ver direito Mas é uma quadra Com um campo de terra abatido Quadra muito Um caju Esse aqui Devia ter muito caju aqui, né Pra ter o nome de caju Sete lagos Saindo do cajueiro já Pegando a roupa e embora Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like aqui Que a gente veio, né A gente foi, aliás Vai pra essa rua Vai pra praia? Ali não, ali foi aquela rua Que a gente entrou, pô Aí pra lá pro serviço Onde é que vai pra praia? É aquela Lá de cima, lá No peró Não, se você for Direto, vai pra praia Direto, toda vida Ai, caçamba É uma barata Nem vídeo Vem do peró E aqui vai embora Aqui a salina Que tem dono Que ninguém sabe Que é um dono E o dono Diz que é dono Que não é dono E o outro Diz que é dono É dono Verdade Que tem umas concessões Aí do passado E que Lá em Búzio Um terreninho Lá em Búzio Lá Pequenininho O PTU dele Deu quatrocentos e poucos Mil reais Ai veio o PTU Dessa salina Quanto é? Deve ser Merreca Essa salina Toda anos Desativada Anos Veio o PTU dela Merreca Maior praia das conchas Praia das conchas Doideira Foi vendido Por 5 milhões Tudo 5 milhões Em 2011 Isso é que eu vi Lá escrito No blog No blog Eu vi isso Não sei também Se é verdade Vendido Pra uma empresa De São Paulo Olha o baú Branquinho Baú branquinho Me chama Pra fazer Ai caramba Como é que eu passo Dicha Esses carros Não deixam espaço Ai ó Vambora Não, não Tem que esperar Que é muito rápido Isso aqui O nego já aprendeu Fazer esse negócio Ai ó Aqui tem acidente demais É? Uhum Esse trevo aqui No peró É perigoso Isso Meu carro tá com 20 mil No óleo Você vai indo onde? Tô indo pra casa Pegar o drone Pegar o computador E ir pra figuina E você vai pegar Seus cachorros Né? Seus cachorros Aqui tá vendendo Essas casas aí Ó Vendendo Sabadeixon Seu condomínio É Condomínio Escadinha Condomínio Escadinha Mas tô construindo ali Ó Acho que tem um lugar em cima Ali Então é isso aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Bé Fim mais vídeo pra você E eu fui Tem um jacaré ali Podia fumar o jacaré No jacaré? É Bairro jacaré Ah tá Você moraria no jacaré? Ah não sei Pô Eu acho que não Não? Acha ainda? Eu acho que não E no Jambô? Aqui Ah eu acho que já moraria Moraria aqui? É Porque eu gosto daquele centro lá De conversa lá Ah O jacaré é muito perigoso né Olha o olhão Ah é Jacaré depois que fecha a boca É perigoso mesmo Jacaré é muito perigoso Se ele ficar perto de jacaré Fechou a boca Já era Morde mesmo Outro dia Outro dia Morreu um cara aí Morreu o cara aqui? Morreu um cara aí Lembro de quando Ah mas ele é Foi esse Não valeu a gente Cara conhecida Ah é conhecida? Eu acho que era Da família lá Nossa Ah é? Eu acho que era Doitirinho Brizolão É o Brizolão Ah que é o nome? Como é que é o nome? Ciep Ciep Centro de Centro escolar Público não Ciep Ciep É Ciep eu acho É C-I-E-P Acho que é Ciep As ruas do jacaré São várias ruas Aqui no jacaré Agora vem o dia das crianças Agora vem o dia das crianças Eu vou vir aí no jacaré filmar de mais crianças Lá no projeto do Gugu Vou dar um alô pro Gugu aí Gugu é o cara Ah tô ligado Aquele projeto lá do Leão de Judá É Leão de Judá Projeto do Gugu Aí ele me liga Uau se tem como vir aqui filmar as crianças Fazer uma foto aérea pra mim Claro Tamo junto Tem gente boa né Boa é gente fino E é uma causa social né É Outra vez que eu fui lá Me deu um monte de presente Dei pra vocês lá os presentes Pra as crianças lá Deu um monte de presente doce Deu e nossa Muita coisa Foi o ano passado Tava passando muito rápido o tempo O tempo voa Foi o dia doze de outubro Ah então Ia tá chegando já de novo Aí tá chegando de novo Já vamos pro mês oito Daqui a dois meses Dois meses já faz um ano O tempo voa É mal o doze deira Ó o carro amarelo É amarelo com o giro Com o olhinho piscando Nunca vi carro amarelo Amarelo com Com o strobo no farol Na Brasília amarelo Caraca é 1h45 João É gente tem como sangue Bom eu ia fazer mais coisa Nem vou Ia trabalhar mais tarde Não eu tinha mais um serviço pra fazer Amor vou fazer não Vai fazer tarde Fazer não Pega pra segunda É Ninguém tá com pai na forca não Chega pra segunda Vamos Vamos Deixa esse pneu também Tá puxando pra direita Eu acho que é o pneu Veja Seca o pneu também É Seca o pneu também Não vai ficar Ascena Seca o pneu também E Vaz É, parece que tem uma coisa em casa pra comer, porque eu tô com uma fome do leão, não. Pelo menos um pão com leite moça aí, um pão com mel. Não vai sair logo, não? Vou, mas vou comer alguma coisa, vai pra lá, tô com uma fome do leão, duas horas da tarde, vai ficar pro frio. Olha que bonito. Eita, quase que o que foi a moto, quase que o cara derrubou a moto, tá buzinando com a moto. Vai, passa a buzima não, rapaz, tá maluco, que doideira, hein? O cara meteu a buzina pra moto, a moto andando a 40. Que doideira, passaram essa rua aqui pra mostrar pra vocês, a rua do veiaco. É que quando tem blitz ali, passa aqui, aí cortaram as arras, tudo aqui, aí passa aqui e desvisa blitz. Sabia não, olha, ó. Sabia. Aí tá vendendo essa casa aqui, essa casa aqui é boa, tá? Ó, se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Comprava? Comprava, fazia uma casa não. Aqui é uma rua, cara. É, não tem, né? Olha a rua. Olha que rua. Uma rua tranquila. Mas essa casa ali é boa, né? Arborizada. Não, eu jogava no chão, fazia uma nova, bonita. Com dinheiro, eu comprava, eu só tenho. Olha o polícia ali, os bicos ali. Aí a gente faz o blitz ali, ó. Olha o pessoal lá. Ah, olha o caixão de polícia. É, gabumpa, ela não fazia tudo não. Olha o palé lá, o caixão de polícia lá. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, ative o sininho, se inscreve lá. Que bebe que tem mais vídeos pra você. Valeu, fui! Tchau, tchau.